Começando aí o nosso primeiro hangout do ano. Foi uma guerra que era previsível quando começou o golpe, e agora começa a se escancarar. Quando você pega todos os personagens ligados ao golpe parlamentar, eu já escrevi em outro xadrez, onde está o centro? A mola propulsora. A mola propulsora é uma ideologia de mercado que é articulada pela mídia, há tempos, aquela ideia de que você tem que reduzir, eliminar praticamente o papel do Estado. Toda essa ideologia foi forjada em cima de eslogas. Então, é de bom tom, por exemplo, um leitor de jornal, para se sentir bem colocado, o ministro Luiz Roberto Barroso, um procurador da República, dizer o seguinte, em todos os lugares do mundo, você tem que fazer a justiça fiscal, porque isso é uma questão virtuosa. são cabeças de... Eu sempre falo em efeito manada, o efeito manada, você sempre julga que pega o ignorante. Se tem o efeito manada refinado, que são os pretensos especialistas que usam o discurso do conhecimento e ficam nesses eslogos. Nós temos, por exemplo, a Europa inteira está se recuperando porque fez a justiça fiscal. Mentira, não é verdade. Os Estados Unidos fizeram a justiça fiscal, estão recuperando. Mentira, não é verdade. A crise americana está sendo resolvida e vai melhorar mais a economia americana porque, primeiro, o governo Obama fez um baita de um investimento em fontes alternativas de energia, bancou com recursos públicos, pesquisas e tudo mais, e agora o Trump, o que ele está fazendo? Vai aumentar impostos de importação para trazer de volta as empresas americanas. ou seja, é aquele pragmatismo que caracteriza país desenvolvido. A Europa, o FMI revendo todos aqueles conceitos que se você melhorar as expectativas dos empresários com um baita de um ajuste fiscal, você retoma o crescimento. Isso é um blefe. Um blefe que, em 2012, o próprio FMI, já desmontou esse negócio. Tem que separar direito essa questão. O que é a irresponsabilidade fiscal e o que é a política fiscal? Então, você tem normas prudenciais de responsabilidade fiscal, que você tem que manter as despesas públicas sob controle, você tem que ter parte da receita para investimentos, embora muita gente aí, mesmo entre os chamados desenvolvimentistas, achando que você tem que cortar a despesa corrente para aplicar investimento. A despesa corrente é gastos com educação, com saúde. Evidente que você tem que racionalizar a máquina, você tem um conjunto de estudos. O Nelson Machado, que foi ministro do Planejamento, tem estudos para você criar a central de custos em cada área. É um outro bicho. Agora, um princípio econômico que vem do Keynes, mas desde tempos inmemorais, desde Roosevelt, já é aplicado, ocorreu no Brasil, aqui de 2008 para cá, é o seguinte, quando você tem uma baita de uma recessão, você tem que fazer uma política fiscal anticíclica. O que é anticíclica? Se a recessão joga para baixo, a política fiscal tem que jogar para cima. Então, tem que aumentar as despesas. Tem que aumentar as despesas públicas. Não é só, mas como vai aumentar, se vai crescer a questão da relação dívida PIB? Não. Se você corta a despesa num quadro de recessão, você amplia a recessão e a dívida pública aumenta porque a receita cai mais que proporcionalmente às despesas que foram cortadas. Isso é, hoje em dia, de uma obviedade cristalina. O pacote Joaquim Levy provou isso aí. No entanto, se insiste nisso, por quê? O que fazem o nosso presidente Mesópolis aí é feito de tomba. O que está em jogo hoje do Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, daquele rapaz do IPEA lá, não é um plano de estabilização, não é recuperar a economia. É aproveitar esse momento para desmontar, por questão ideológica, aquele modelo de Estado que estava em vigor. É uma questão ideológica. Então, quando você tira recursos do BNDES, quando você corta a despesa pública, quando você coloca metas nominais de crescimento de despesa, o que você está fazendo é matando qualquer possibilidade de recuperação da economia. Então, era óbvio isso no passado, quem acompanha aqui o GGN, nós já tínhamos cantado essa bola lá atrás. E daí o mercado, esses economistas ideológicos, eles vão criando expectativas sucessivas. Então, se fizer isso, em pouco tempo a economia recupera. Como o Joaquim Levy fez com a Dilma, como o pessoal do golpe fez também com a saída da Dilma. Daí passa um tempo e a pessoa fala, não, mas daqui a três meses, no final do ano recupera. Agora, acho que esse Alexandre Schwartz tem um cabeção absoluto, no segundo semestre do ano que vem, desse ano recupera. Então, não adianta, você tem alguns pontos, algumas verdades cristalinas, que são o seguinte, se você não tiver pontos de recuperação, de demanda, você não recupera a economia. E quais são esses pontos? gastos de família, não tem jeito com esse desemprego. Então, o gasto de família é consequência, não é causa. Não é causa, porque você não tem, se tem famílias endividadas e desemprego aumentando. Exportação, com esse câmbio para baixo, mesmo que se aumentasse a exportação, o coeficiente de comércio no Brasil não é tão alto para levantar a PTF. Mas mesmo assim, o câmbio para baixo. Então, o que resta? Crédito, não tem jeito. Crédito com esse endividamento também não tem jeito. O que resta é o quê? Investimentos públicos, gastos públicos. Então, esses gastos são inevitáveis. Agora, vamos pegar esse discurso, a maneira como você pega a Pátua, aquele negócio do Pátua da Fiesp, vamos pegar o Ministério Público. O Ministério Público foi peça central da partidarização da justiça. Você pega assim, quando você chega em dezembro de 2015, de janeiro de 2016, que a Dilma estava começando a se recuperar, aquele conjunto de factóides, Patinho na Lagoa, Sítio, Triplex, tudo aquilo, martelando, martelando, martelando. E, quando tenta trazer o Lula para o governo, você tem um vazamento do áudio. É autorizado pelo Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Agora, você pega as eleições desse ano. Pouquinho antes das eleições aí, detenção do Palocci, do Paulo Bernardo, da Gleisi, todo aquele processo, todo aquele processo de criar factóides para influir politicamente. Então, é sócio do golpe. Agora, qual o rolo que está dando? Por que os jornais estão divulgando esse negócio de marajás no Judiciário e no Ministério Público? Vamos pegar o Ministério Público. É uma instituição útil? É. Apesar de Lava Jato, apesar de Procurador-Geral, tem um papel que pode ser relevante. Só que essa influência política deles, eles estão usando para quê? Para benefícios corporativos. A primeira coisa que a Associação Nacional dos Procuradores da República fez quando mudou o governo, no primeiro dia, procurar o vice-presidente Michel Temer para segurar os benefícios corporativos. em Pernambuco, um pacto entre o procurador e o governo do Estado para quê? Para segurar benefícios corporativos. O procurador que foi indicado pelo governador deu entrevista dizendo o seguinte, se acabar com o auxílio de saúde, vamos criar outro aqui. Então, você tem esse uso político e benefício próprio. Só que esse benefício próprio colide totalmente colide totalmente com a visão de país, com a visão de Estado que os sócios do Ministério Público trouxeram para o governo. Então, quando o Ministério Público defende a medida provisória, a PEC 55, que vai bloquear crescimento de despesa, ele não está olhando o próprio rato. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui, se dá certo aqui. Uma pequena planilha que eu fiz com algumas simulações, e não é para demonizar o Ministério Público, não. Eu acho que o Ministério Público tem um papel dos mais relevantes aí. Mas se a gente for pegar essa lógica que aplicam na Previdência, aplicam no Ministério Público. Aqui são... Eu coloquei aqui a vida de um procurador normal. Ele fica 15 anos aí como procurador da República, 20 anos aí como procurador regional, e 5 anos como subprocurador. A maioria não chega aqui, mas... Eu estou supondo aqui que nesse período a taxa de juros real ao ano foi de 5%, a real, acima da inflação. E que todo ano eles são... corrigidos aí pela inflação. Eles pagam de INSS cerca de 12% do seu salário. Então, cerca de 12% vai para garantir a sua aposentadoria. Não é INSS, é para garantir a sua aposentadoria. Eu botei um exemplinho pequeno aqui. Vamos supor que o procurador se aposente com 60 anos. E tem uma vida média até os 80 anos. Então, ele vai ter um tempo de aposentadoria de 240 meses. o saldo necessário para garantir... A aposentadoria é pelo valor integral do salário. Para garantir durante 20 anos o valor integral do salário, ele teria que ter um saldo acumulado de R$ 4.679.000. No entanto, se pegar ano a ano, mês a mês, o que ele contribuiu para a sua aposentadoria e aplicar essa taxa de juros de 5% ao ano, o saldo acumulado vai ser de R$ 2.734.000,00. mais uns quebrados. Logo, esse procurador que se aposenta, ele vai ter um subsídio, a sociedade vai ter que pagar ele através do orçamento, cerca de R$ 2.000.000,00. Por cada procurador que se aposenta. Aqui eu montei uma tabelinha aqui, porque a expectativa de vida do procurador é que a idade de aposentadoria. Então, ele pode chegar até o subsídio aqui, digamos, se ele aposenta com R$ 55,00 e vai até os 90 anos, ele vai custar ao país adicionalmente R$ 3.400.000,00. E tudo isso não é para... Isso aí vale para todo o serviço público. Não é para demonizar, para procurar. Pelo contrário, o Ministério Público é essencial. Se não fosse essencial, se eu acabava com o Ministério Público. Mas, digamos o seguinte, todo esse jogo de demonizar o Estado... Vamos tirar o procurador, agora vamos pegar a professora da Rede Federal. É relevante? É relevante. As mais relevantes. O custo é muito mais baixo, obviamente, que o procurador, porque o salário dela é muito menor. Mas, se você pegar, digamos, o Ministério Público, você pega o crescimento do corpo de procuradores, pega a aposentadoria, cada vez mais você vai ter procuradores se aposentando. Então, você vai ter um aumento do contingente de procuradores nativa e um aumento do contingente de procuradores aposentados. Então, os gastos com os subsídios dos procuradores vai ser crescente. Vai ser crescente independentemente do que ocorre. É inercial isso aí. É inercial isso aí. Então, como que vai enquadrar os procuradores, por exemplo, nesse limite de gastos da PEC 55? Então, vamos tirar os procuradores? Não, e os professores? Se você está com a ideia de ampliar cada vez mais a rede de ensino, como é que você vai limitar os gastos com professores que crescem vegetativamente? Vegetativamente. Sem considerar os gastos adicionais, com melhoria de ensino e tudo mais. Com polícia. Com polícia. A segurança vai ter que crescer também nesse período. Cresce as organizações criminosas, vamos pegar a penitenciária. Já tinham tirado dinheiro da penitenciária aí para jogar em outros programas de mais visibilidade. Dá esse problema. Em Manaus, você tem que alocar dinheiro em penitenciária também. Então, todos esses fatores aí colidem totalmente com o conceito da PEC 55. Então, se amanhã entra... E daí vamos pegar um outro aspecto também. O que garante aumento de arrecadação? o nível de atividade inteira. Então, o que o Ministério Público está fazendo quando está destroçando setores inteiros da economia? Está tirando receita fiscal que garante os seus subsídios. Então, é um jogo muito... Esse jogo antinacional que foi montado de arrebentar... Por que estão arrebentando as empreiteiras brasileiras? Porque presumem que as empreiteiras fariam parte da estrutura de poder criada pelo... a estrutura de poder alimentada pelo Fernando Henrique foi o mercado financeiro. É isso que explica, por exemplo, claramente por que a Odebrecht está passando... Está passando impactual, não. Quem conhece o jogo sabe que o André Esteves era tão atrevido quanto foi preso, foi detido uma vez porque não tinha jeito. Porque ele estava na delação do Delcídio. A delação do Delcídio ia derrubar... Usavam para derrubar a Dilma e não podiam tirar ele do meio da delação. Então, ele entra, foi e sai e morreu o assunto. Então, é um jogo ideológico maluco. Ele podia se batalhar, por exemplo, por tirar a influência que eles consideram do Lula nas empreiteiras, mas não desmontar as empreiteiras, não acabar com a competitividade brasileira no mercado internacional. E o que está acontecendo hoje no GGN, você viu a matéria das empresas brasileiras proibidas de operar em vários lugares, e as estrangeiras envolvidas aqui na Lava Jato sem nada. Não sofreram nada. Pega o caso da Austro, que um procurador regional aqui, um procurador regional segurou por quatro anos, quatro anos, aquele julgamento dizendo que trocou a pasta aí onde estava o pedido da Suíça aí para mandar informações. Não era verdade. Não era verdade. O Ministério da Justiça mandou várias vezes pedidos aí para ele que não foram atendidos. O que acontece quando o caso vai para o Conselho Nacional do Ministério Público? É absolvido. Por quê? Porque está do nosso lado. Então, digamos assim, se a questão da justiça ter lado, além de todos os fatores perdiciosos, falta de extensão, direito penal do inimigo, também cria essa lógica de que destrói tudo o que não for do nosso lado. E destruir tudo o que não for do nosso lado significa você ampliar a desindustrialização desindustrialização do país, tirar a competitividade do país onde ele pode ser competitivo. Então, é um jogo complicado. Esses dados para o presidente do Ministério Público não é para taxar de marajá, não é. O absurdo aqui é você ter o subsídio inicial do procurador tão próximo do subsídio final. Isso aí é um absurdo. Lá em Pernambuco eles estavam querendo, eles estavam querendo igualar o salário de entrada que fosse igual ao salário de saída. Isso é maluquice. é isso que está levando hoje. Você vai para o Ministério Público hoje você tem um grupo ainda de direitos humanos, um grupo de direita que saiu do Amaro e uma rapaziada que no primeiro salário se torna um iupis no primeiro salário. Então, depois o que você consegue? Entra no Ministério Público com um salário quase igual ao do teto, qual é o seu estímulo para montar, fazer carreira? Você senta, vai para a praia lá, curtir um pouco o sol e compromete a imagem do Ministério Público como um todo. Então, é apenas um exemplo para mostrar o que vem pela frente a esse conflito de judiciário, Ministério Público e mercado. Agora, por trás, por baixo de tudo isso, a falta de uma direção de país. Não tem direção, não diria que a Dilma deu direção, ela tinha uma direção clara na cabeça, sim, mas a maneira de se comunicar, as medidas atabalhoadas que tomou lá comprometeram isso. Agora, o que ele tem? E o mercado, o que tem? pega os estudos do Marcos Lisboa, do Samuel Pessoa, unicamente na macroeconomia e unicamente naquilo que beneficia o mercado. O mercado tem que ser acionado. É a maneira de acionar, o Estado, o governo tem que mostrar as prioridades, infraestrutura, tudo, e criar mecanismos. Seja muito mecanismo de pensar, os debêntures, os fundos de investimento que começaram a ser criados para infraestrutura, que a Dilma não soube gerenciar essa questão. Agora, você tirar o Estado completamente e achar que o mercado vai dar o rumo, isso é só um país subdesenvolvido. Provincianos, esses provincianos do eixo Rio-Mariame aí, que são os que mais me irritam, os que têm aquela crueza do cara de botequim que repete slogan, essa aí é a ignorância crassa, mas esses que vêm com um discurso pretensamente sofisticado, dizendo slogans primários, sem nenhuma capacidade de análise, mas é de bom tom, você dizer que tem que ter ajuste fiscal, tem que cortar o excesso de despesa, que cortando despesa você vai aumentar a eficiência, isso é, quem não tem a menor noção do que que é modelo de gestão. Então, são esses casos aí, essas planilhas estão à disposição, talvez eu disponibilize por aí. Bom, pessoal, é isso aí, um abraço para vocês.